Olha só, pessoal, isso daqui é a realidade, ó. Tava aqui gravando outro vídeo e hoje eu já mexi, eu já mexi. Aí eu trouxe as plantas todas pra cá, que a gente vai mudando. Vocês sabem como que nós somos, né? Vamos mudando, vamos mudando. E aqui, o que que acontece? Por que que eu trouxe elas pra cá? Aqui a sombra dá bem mais rápido, né? Pega pouco sol, não pega sol demais. Mas engano de vocês que uma rosa do deserto tem que ficar o dia todo no sol. Ainda mais o sol do Tocantins, né, gente? Ele não queima não, viu? Ele torra. O sol do Tocantins é um sol abençoado, né? Ele torra. Gente do céu, olha que fofuras que estão. Tava agora e mais o Yuri pensando, bem aqui. Acho que era bom a gente comprar uma tinta e pintar bem pintadinha essa parte aqui, ó. Né? Pra ficar o jardim todo bonitinho. Aí pergunta, Dori, Dori, como que você coloca o carro pra dentro? Gente, eu não coloco. Eu enfio ele aqui debaixo. Eu não coloco. Eu enfio ele aqui debaixo. Nesse dia nem aqui ele tá, né? Aí eu coloco o bichimbinho aqui debaixo do pé de manga. Preferência pras bonitas. Porque aqui, ó, é a entrada do carro. Aí eu coloco a mesa, minha redinha lá, né? Eu não coloco nada, 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 nada mais que isso. Né? A preferência aqui é a bonita. Aí o que que acontece? Aí tem aqui, ó, o pé de caju do pessoal. Tem a sombra do muro. E logo isso aqui tá tudo na sombra, gente. E isso é maravilhoso. E eu não sei, eu começo a mexer com essas terras, com esses trens. E aí o nariz começa a coçar. E olha aí, gente, como que tá fofo o meu quintal. Olha isso. Ai, meu Deus. Aí tivesse uma graninha sobrando, a gente comprava a pedra aqui, forrava aqui. Ia ficar tudo maravilhoso. Olha aí. Ó a gigante branca, gente. A TS-301. Olha o tamanho dessa planta. Tá disponível. Quem tiver interesse em comprar essa gigante aqui, é que nem aquelas outras ali, ó. Tá disponível. E o celular já, já vai superaquecer. Essa gigante aqui também tá disponível. E essa daqui, essa bruta. Que é a L5. Maior que eu, gente, ó. Eu bato bi aqui, ó. Ainda tem planta pra cima aí. Ai, olha aqui, gente. Como que tá maravilhosa a minha T-15 trançada, ó. A minha T-15 trançada. Olha que buquê mais lindo, gente. Tá um arraso. Tá um arraso. E aí, esse daqui é do vídeo anterior? Ou vai ser do, não sei. Ou que eu postar primeiro, viu, gente? Aí vocês procuram o vídeo. Porque eu não sei. Isso daqui eu mostrando, né, que ela tava com coxonilha, eu tratando, eu plantando, tirando a raizinha podre. E é isso, gente. Ó. A L5. E tá no sol. Maravilhosa. Linda, gente. Olha que flor maravilhosa. Olha como que tá florida. Muito linda. E achei, gente. Achei o que eu queria plantar. Plantei uma muda aqui da minha anaconda, que eu tinha feito ali. E plantei aqui. E olha aí como que tá viciosa. Maravilhosa. E aí a baguncinha. É isso. Meu lookzinho por ali, baguncinha por aqui, que eu vou cuidar já, já. E é isso, gente. Ó, que fofura que tá. Ainda falta aqueles lá pra tirar, né? Vou tirar eles de lá. Vou tirar eles de lá. E é isso, gente. Coloquei tudo juntinho aqui. Tá maravilhosamente florida. Né? A NR12. A LM4 por aqui. Gente, tão lindas. Tão lindas. Tão lindas. Tão lindas. E olha aqui a triple ish. A triple ish, gente, é uma flor perfumada. Tá cheirosa. Cheirosa absurdo, gente. Cheirosa absurda. Aí eu trouxe elas pra cá, né? Ó, a TF, TR. Pensa. Eu acho que é uma das flores mais lindas da cor vermelha. Porque é uma flor tripla, sabe? É uma flor maravilhosa. Ó, ela sai. Ela que tá presa, gente. Às vezes a gente precisa dar uma ajudinha, ó. Ó, tá presa. Ela tá doida pra abrir. Mas tá presa. Ó, deixa eu ajudar. Ó, ó. Cês tão vendo? Sai com a bordinha preta, ó. Preta, negra. Né? E ó, tava presa. Aí eu dei a ajudinha. Daqui pra de tarde, daqui pra amanhã, ela vai tá assim. Maravilhosa. Eu nem conto pra vocês. Ela super aqueceu, né? Por causa do calor. Olha aí que bonitinha a outra aqui se abrindo. Coisa mais linda. Né, gente? Ó, isso daqui é de quem trabalha. Ó, com... Ui! Ó aí. Os dedos tudo colados. Unha quebrada. Viu? Ali já coloquei Billy na sombra. Porque como eu plantei elas agora, eu coloquei na sombra, né, gente? E aí, ó. Ó, como que tá por aqui. Apaixonada na dona cremosa. Ela abre escura e depois vai ficando clarinha, ó. Cês tão vendo? Abre escura e depois vai ficando clarinha, ó. A bonita aqui, igual eu tava mostrando pra vocês, né? E é isso, gente. É mexendo o dia todo aqui. Ó, aqui, por aqui. Dei uma mudadinha em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Esse papel pra não queimar. Ó, a lis clara. Que linda. Essa daqui, eu não sei o ID dela. Eu ganhei numa rifa. Às vezes a Cristiane vai saber. Eu ganhei, não. O Yuri ganhou na rifa. Que era dele. Ele foi no nome dele. E olha aí, coisa mais linda. Gente, é cheirosa. É cheirosa. É florífera. A lis clara. É maravilhosa. É linda. E aí, tá aqui. A dona Megina disse que era pra me esperar mais um pouquinho. Aí, uma flor caiu. Olha que linda. Gente do céu. E é perfumada. Cheirinho de mel. Coisa mais gostosa. Esqueci de novo o ID. Não coloquei a placa. Acho que é TS43. Uma coisa assim. Pensa numa flor linda, perfumada. Nem sabia. Acho que é porque tá pegando o sol. Acho que é porque tá pegando o sol. Ó, branquinha aqui. Né? A branquinha maravilhosa. Todos tem que ter uma florzinha branca no quintal. Essa gigante maravilhosa. E aí, ó. Ela dá... Eu fiz a podra e tô em dormência. Dormência. Aí, eu fui lá e falei... Fiquei meio agoniada. Aqui tá quase que em dormência, ó. Tá vendo? Ó. Ficou desse jeito. Aí, eu fui lá e falei... Não, não posso perder minha planta maravilhosa. Aí, fui... Poder. E aí, eu fui... E aí, eu fui lá e falei... E aí, eu fui lá e falei...